Música Presidente da República lança o projeto Avança Sistema IHAN no Nutrição, Rússia Yuzait. Presidente da República José Ramzorta, a moto coencarregado, o negócio em baixa da Estados Unidos da América, o lançamento do projeto Avança Sistema IHAN no Nutrição, onde promove o Timor-Leste no Sistema IHAN, a de a nutrição no ramete em segurança IHAN no território de Larantomba, o investimento milhão de salários de limão de dinâmica. A união, o todo e o Timor-Leste, a ter noção, e o mundo, mas a ter na preocupação número um, na quana, primeiro, agricultura, segurança alimentar, nutrição, para isso, a matéria, subnutrição, o problema, o problema, o bote, o Timor-Leste, o bolo, o estante, o estante, o levo em inglês, a teta saída, o banheiro, o bolo, 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 o E a fazer uma empresa encarregada a negociação de Estados Unidos da América com a programação de nutrição da população do Timor-Leste. Presidente, Presidente e Ministro da Agricultura, por estar aqui para o evento de hoje e por ser parte desse evento. A lançamento para Avanse-san e com os nossos parceiros com a USAID é um instrumento. É um grande para o nosso sucesso e o nosso relacionamento bilateral com o Timor-Leste. Se você pensar em um ano, este ano só foi 22 anos de relações entre os Estados Unidos e o Timor-Leste. E, como você pode ver, essa partnership e essa relação é muito forte. E o Estados Unidos vai continuar a parte do Timor-Leste e continuar a trabalhar com o desenvolvimento assistente. Mais especificamente, com os meus colegas do USAID aqui, temos o Direito Marc White e Rebeca, eles são instrumentos em nosso sucesso. Eles são os que estão trabalhando muito bem nos comuns, com os nossos parceiros, nossos donos da União, e o governo do Timor-Leste, para ter sucesso. E, mais especificamente, para a sua pergunta, como o Presidente disse, agricultura, o que? Agricultura, o que? Agricultura. O Estado Unidos e Rebeca, o Estado Unidos e o Timor-Leste, o EUC e o USAID, contribuiu a um milhão atos tolou ruas nulresin, onde promove o desenvolvimento inclusivo, pacífico, próspero, saudável, no autosuficiente. Luciano Meral, Adéritu Simenez, ZMN.